Música Oi gente, eu sou Joana Ramalho, idealizadora do Festival Costume Saudável e estou aqui para falar para vocês da gratidão que é no primeiro dia de evento de alotar o estacionamento do Shopping Rio Mar Fortaleza. É um prazer imenso poder contribuir para a vida das pessoas com hábitos mais saudáveis. Música Aqui, nesse palco, nesse local, tem Rita Lobo. Música Tem Bela Gil. Música E a vida saudável está aqui para todo mundo. Música Música